Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do 2John. Estamos hoje aí para mostrar mais uma aquisição. Na verdade essa aquisição é um item bem interessante, é um Retro Mini Arcade, ou Retro Arcade Mini. Ele é bem parecido, na verdade, parece ter sido feito pelo mesmo fabricante da galera que fez o Retro Mini também. Só que ele parece ser uma versão, tipo, imitando aquele Neo Geo Mini. Ficou bem interessante, cara, e eu quis bastante pegar esse item. Como vocês podem ver, o item é novo, porém, veio bem amassada a caixa. Culpa dos nossos Correios, parabéns Correios, vocês estão se superando cada dia mais. Mas, vamos também botar um pouquinho na culpa do vendedor, que também ele botou diretamente. Ele só embalou o produto com o papel de envio. Ele não botou uma caixa, não certo? Você ia botar dentro de uma outra caixa. Mas tudo bem, deixando esses detalhes de lado, o equipamento em si não foi danificado. Somente a caixa mesmo, né? Bom, como eu falei, ele é uma versão, tipo, imitando o Neo Geo Mini, né? Aquele consolezinho arcade, criado pela SNK, acho que tem um ano, um ano e pouco, né? E só que usando o sistema operacional do Retro Mini, né? Acredito que seja até a mesma fabricante. Tudo da China mesmo, né? Vamos abrir aqui pra ver? Aqui ó, vocês podem ver, ó. Aí vocês podem ver, né? Tá aqui o produto já. Vamos tirar essa capinha protetora, né? Não foi danificado nada do console. Ó, tá aqui ele. Tá perfeitinho. Ele é muito bonitinho. Cara, vocês verem pela proporção da minha mão, né? Que ele é bem bonitinho, cara. Realmente é muito bonitinho ele, cara. Ó, temos aqui ele aqui. Temos o botão de volume, né? Para os jogos. Temos aqui o adaptador pra ligar na tomada, né? Seria pra carregar ele. E também pra acessar o sistema, caso você queira ligar ele no computador. Deve ser o mesmo esquema do Retro Mini, né? Que você conecta ele no computador, segura no botão Start. Ele acessa os dados do sistema. Essa extensão é a extensão pra saída pra TV. Porém, você tem que ter o cabo adequado. Vem um cabo aqui, mas ele é tipo um cabo P2. Mas, igual de som, assim, de fone de ouvido. E a televisão, ela tem que ter uma entrada igual essa também, tá entendendo? Tanto a entrada que liga aqui, quanto que vai pra TV, é igual a essa. Existem outros cabos que vieram até no MD Play, que tem aquela saída. Um lado é esse lado aqui, igual P2. E o outro lado seria aquele saída RCA. Eu tenho esse cabo aqui. E depois eu queria até testar ele pra ver como é que funciona, né? Vou até testar no final pra gente ver como é que fica essa imagem dele, né? A minha televisão não tem aquela entrada P2 pra áudio e vídeo, só pra áudio. E eu vou testar com o cabo RCA do MD Play. Bom, aqui está o console. Temos também aqui, além do volume, aqui do outro lado temos o botão liga e desliga. Aqui, assim como o Retro Mini, também temos acesso, né? A bateria aqui na parte traseira. No Retro Mini também temos, né? Pra vocês verem aqui, ó. A bateria, inclusive, parece ser a mesma, né? Não vou tirar aqui, mas parece a mesma. Mas ele também tem esse material transparente, que é bem interessante, que ele permite ver por dentro, né? Ele tem quatro botões na frente. Ao contrário do Retro Mini, ele não tem os botões LR laterais. Até porque não é, não seria ergonomicamente legal pra jogar ele assim, né? Então eles botaram as funções dos botões LR, que estão aqui nesses dois botões, verde e azul. O A e B continuam aqui, como vocês podem ver, né? Temos aqui o botão X, Y, B e A. Temos esses três botões aqui na frente, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Reset, Select e Start. O Select funciona como a maioria dos emuladores. Pra botar crédito, o Start, pra iniciar os jogos de arcade, no caso de arcade. E o Reset seria pra resetar o sistema. Pra você voltar pra tela inicial, pra reescolher os jogos que você quer jogar. Bom, aí temos esse controle aqui. O controle, o manchizinho de arcade. Como vocês verem, ele tem um grande caminho, né? Você tá aqui no meio, ó. Olha o caminho que você percorre pra detectar os pontos de contato. Bom, isso acontece porque aqui eles colocaram, e dá até pra ver bem ali dentro, é um controlinho analógico, cara. Como é o do Play 2, né? Aqueles controlinhos genéricos, né? Eles colocaram um controlinho analógico. O que não é ruim, mas também não é o ideal. Porque a maioria desses jogos daqui não foram feitos para controles analógicos. Então não funciona tão perfeitamente como deveria, né? Fica essa dica aí também, né? Pra vocês entenderem, né? Ele não fica tão legal no controle analógico. Seria melhor se fosse um controlinho digital. Como é o caso do Retro Mini, né? Onde você tem acesso imediato às pontas, né? Aos toques ali. Direita, esquerda, cima e baixo. Instantaneamente. Já aqui você percorre um longo caminho, né? E às vezes não é tão legal fazer um radoo. Voltar, né? Você tem que ser bem rápido. Ele escorrega. Mas, cara, é um item bem interessante. Bem bonito. Eu achei ele bem interessante mesmo, né? A imagem dele é muito boa. Vamos dar uma conferida? Vamos ver como é que ele é o sistema dele, né? Vamos lá. Temos aqui Double Games, seria os jogos de arcade. Ele só suporta CPS 1. Até onde eu vi, né? Jogos da CPS 1. Aqui em Game, temos aqui os jogos de Mega Drive, Super Nintendo e também de Nintendinho. São os sistemas que ele acende. E aqui temos também a entrada pro SD Card. Não esqueci de mostrar. Aqui na traseira temos a entrada pra cartão SD. Cara, ele fica muito aceso. Isso aqui vocês estão vendo não é a luz da câmera, não. Ele tem... É a tela dele acende lá dentro. Olha como é que ele fica. Bonito, né? Ilumina bem aqui, ó. Dá pra ver até o sistema tudo aqui. Tá vendo? Não é a luz da câmera, é a luz interna dele mesmo, né? Vou tentar aproximar ele bem, cara. Porque realmente a minha câmera não consegue pegar ele bem, assim. Vamos ver aqui, ó. Ó, temos o Cadillac de Nossauro, Capitão Comando. Temos um número muito bom de jogos. Nessa pasta aqui, cara. Deixa eu ver. São 20 jogos que temos aqui, ó. Todos os da CPS 1. E na outra pasta, Game, a gente tem jogos aqui. Começamos com o Game Boy Advance. Esqueci de falar. Ele também suporta jogos do Game Boy Advance, assim como o Retro Mini. Por isso eu tô falando que ele deve ter sido feito pelos mesmos criadores do Retro Mini. As semelhanças são muito grandes. O sistema, os jogos compatíveis. Então tem toda essa coisa, né? Vamos ver lá o desempenho dele, como é que fica, né? Vamos ver como é que fica aqui a imagem dele, né? Vamos testar o Tekken Advance. Desculpa, eu tô segurando ele aqui, né? Não tô conseguindo botar ele assim. De uma forma parada, assim. Porque a câmera fica tremendo, né? A câmera não tá conseguindo focalizar legal. Só de muito perto, né? Aí só na mão mesmo. Vamos lá. Uma coisa é que o som dele é muito alto, cara. Acho que o som dele é alto demais, até. Vou até abaixar um pouquinho aqui. Senão talvez não vão nem ouvir minha voz no vídeo, né? É o que vocês estão vendo. O Tekken. Como vocês estão vendo, né? É tudo muito parecido com o Retro Mini, né? O sistema operacional e o desempenho dos jogos também. Não é ruim. Não é perfeito. Tem algum frame skip. Mas funciona a roda de boa. Vamos trocar de jogo. Tem que ter muito cuidado na hora de acessar esses botões pra não apertar um botão errado, né? Apertar esse botão aqui, ó. Do canto, né? O reset. É mortal, né? Vamos lá. Espero que eu não esteja muito tremido a imagem. Eu testei esse jogo quando a gente fez o review do Retro Mini também. Não sei se vocês lembram, né? É um pouco difícil fazer os golpes aqui, os comandos, né? Justamente por causa do controle ser um controle analógico, né? Mas o desempenho é bom do jogo. Ele roda muito bem. Opa! Gastei um especial ali à toa. Vocês podem ver, né? Roda muito bem. Perfeitamente aqui, ó. O King of Fighters. E vamos testar outro jogo. No caso dos jogos do Super Nintendo, teremos alguns problemas. Porque o Super Nintendo aqui, originalmente, tem seis botões. E esse Retro Mini Arcade só tem quatro. Então teremos a falta de dois botões aqui. Então com certeza você não vai conseguir aproveitar todo e qualquer jogo de Super Nintendo. Os jogos que utilizarem o LR vai ficar um pouco complicado pra vocês poderem jogar, né? Como vocês viram, o desempenho tá ótimo. Rodando direitinho. Com um pouquinho de frame skip, é verdade. Mas muito bom ainda assim. Vamos testar outro. Vamos testar um jogo de Mega Drive agora. Sonic the Red Hog. Ó, o som não tá muito legal. De cara a gente pode perceber que há diferença, né? Mas dá pra jogar de boa. O jogo tá rodando de forma muito legal. A maior dificuldade, com certeza, aqui, é dominar esse controle analógico pra jogar um jogo que não foi feito pra jogar com analógico, né? Mas o jogo tá funcionando perfeito. Vamos testar um jogo aqui de arcade? Vamos lá, então. Ó, vamos testar logo primeiro. Cadillac e dinossauros. Ali tem o modo, né? Single Play. Dá pra escolher também. Dá pra jogar de duas pessoas, desde que esteja... A outra pessoa também esteja usando a mesma ROM. E outro aparelho, igual a esse, né? Vamos lá. Vamos testar a salvador. Olha aí, vocês estão vendo. E aí, o que vocês dizem? O jogo da CPS 1. O som rodando muito bom. A qualidade do som. É, não há do que reclamar. E aí, o jogo rodando. Vocês estão vendo? Rodando muito bem, né? Por sinal. O som muito bom. Qualidade ótima. Seria interessante a gente ver como é que ele funciona na TV, né? Vocês querem ver ele rodando na TV? Como é que ele fica? Vamos ver como é que fica? E aí, galera. Infelizmente, eu tentei aqui conectar ele usando a saída de vídeo dele aqui. Usando o cabo do Dingo. E infelizmente, não funcionou. Tem que usar somente televisões que tenham essa entrada igual essa daqui. Igual o P2, né? Tipo o P2, né? De fone de ouvido e tudo mais. A TV tem que ter entrada de vídeo e áudio por igual essa entrada aqui. A entrada do Dingo, ela tem uma entrada aqui pra o console dessa aqui. e a saída de áudio e vídeo, né? RCA, né? A saída que vai pra TV é aquela de três pontas. Amarelo, branco e vermelho. Não funcionou, né? Infelizmente. Então, vou ficar devendo pra vocês esse teste, tá ok? E é isso aí, galera. Esse foi o Retro Arcade Mini, né, cara? Um console bem interessante. Eu achei ele bem bonito, né? Bem legal, cara. É um enfeite que ficaria muito bonito assim numa estante, na sua estante de games, né? Ainda mais se você for deixar ele ligadinho ali, né? Aparecendo a imagem do jogo. É sensacional. Ele funciona muito bem. Tem o som bem alto, né? O desempenho dos jogos da placa CPS1 me surpreendeu. Rodou tudo muito bem. Tem um som aceitável. A emulação de Super Nintendo Mega Drive também é boa. É um console interessante, cara. Interessante. E ele, né? A melhor notícia, né? Pra galera que tá assistindo é que ele vai estar disponível. Ele vai ser uma das opções em breve para os futuros sorteios aqui do canal dos Patreons, né? Ele vai estar disponível aí para os Patreons, né? Como uma das opções pra galera que se cadastrou no Patreon do canal. Galera que apoia o canal pelo Patreon e pelo Apoia-se. Então se você tem interesse em participar do Patreon ou do Apoia-se do canal eu convido você a participar, né? Temos outras opções. Vamos ter o Retro Mini também, né? Que é esse aqui que já foi sorteado esse mesmo mas já encomendei o outro. Vamos ter o Playstation Mini também, né? Em breve também ele sendo sorteado aqui no canal. Então são várias opções. Então se você quiser concorrer, né? A um desses e também ajudar o canal se inscreva no Patreon ou apoia-se aqui do canal que você com certeza vai ter chance de concorrer a um desses prêmios, né? Muitos amigos já ganharam, né? Tem a galera que tá contribuindo temos vários valores, né? Diferente pra quem quiser aumentar as suas chances então fica essa dica aí também, tá ok? Eu comprei ele no Mercado Livre paguei 270 reais 269 pra ser exato e achei bem interessante, cara achei bem interessante Chegou direitinho o único problema foi a caixa, né? Que o correio realmente fez o favor de estragá-la aqui no começo no envio, né? no envio, né? da gente aqui, né? Eu vou tentar dar uma consertadazinha nessa caixa aqui mas é uma dica aí, né? Os correios estão realmente avacalhando cada dia mais não é à toa aí que estão as vias de ser privatizadas, né? Mas é isso aí, ó o importante é que o produto chegou não foi danificado isso é o mais importante, né? E eu acho que ele vai ser uma edição interessante pra quem quiser concorrer aí a esse sorteio, né? Onde a gente vai sortear esse console ainda não posso dizer a data, né? Mas ele vai ser sorteado em breve, tá bom? A gente vai sortear ele em breve também se como o Playstation Mini e o Retro Mini também Então é isso aí, galera então espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe seu like se você não está inscrito no canal e gostou do conteúdo por favor se inscreva também, tá ok? Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau Legendas por TIAGO ANDERSON E aí Tchau